Nós recebemos Deus, vossa misericórdia, no interior do vosso templo. Vosso louvor se estende aos confins da terra, em vossas mãos está a justiça. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Nós recebemos Deus, vossa misericórdia, no interior. Vosso templo, vosso louvor se estende aos confins da terra, em vossas mãos está a justiça. Monte Sião, no extremo norte situado, és a habitação do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Nós recebemos Deus, vossa misericórdia, no interior do vosso templo. Vosso louvor se estende aos confins da terra, em vossas mãos está a justiça. Nós recebemos Deus, vossa misericórdia, no interior do vosso templo. Pois eis que os reis da terra se aliaram, e todos juntos avançaram. Mal haviram de pavôs, vossa misericórdia, no interior do vosso templo. Vosso louvor se estende aos confins da terra, em vossas mãos está a justiça.